E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para compartilhar algo com vocês. Claro que sobre a dança, no louvor e adoração. Eu gostaria de falar sobre unidade, sobre duas perspectivas. A primeira delas é sobre visão. Toda vez quando a gente vai ministrar com danças, é muito importante a gente entender que antes da gente ministrar algo, a gente vai falar algo do qual a gente entende e do qual é algo que a gente vive. É muito importante que nós primeiro tenhamos unidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E unidade não existe sem oração, sem palavra, sem Bíblia. Precisamos também ter unidade com a nossa liderança, com o nosso pastor. Precisamos ter unidade com o líder de louvor, com aquela pessoa que lidera o louvor durante o culto ou uma ministração na qual você vai participar. Unidade é fundamental para que aquilo, para que a mensagem que você deseja, aquela que Deus plantou no seu coração, realmente faça sentido e alcance o objetivo. É muito importante que nós possamos buscar no Senhor, através das nossas orações, do nosso devocional, essa unidade que não acontece de boca para fora. Essa unidade vai acontecer quando você tem intimidade verdadeira com o Espírito Santo, porque é Ele que traz todas as coisas, é Ele que traz aquilo que está no coração de Deus. A segunda coisa interessante da gente estar pensando em relação à unidade é a respeito da forma e do conteúdo. O que é forma e conteúdo? Eu estou falando daquela unidade entre a dança e a música que você vai ministrar. Considerando que a música tem letra, melodia, harmonia, tem as pessoas que cantam ou não, tem os instrumentos, tem a forma como essa música vai ser ministrada e organizada. Por isso, é bem melhor que o ministro de dança conheça a música que ele vai ministrar, para que não seja uma coisa voltada para si mesmo, não seja uma ministração ao seu próprio coração. É importante que, se no momento do louvor, for cantar uma música que você não conhece, espere um pouco, escute a canção, preste atenção na métrica, nos instrumentos, na mensagem dessa música, para depois você ministrar. Nos nossos cursos, principalmente quando nós vamos ensaiar uma canção nova, muitas vezes, a Ana Paula, o líder que está naquele momento, canta a música sozinho, nós prestamos atenção, deixamos as pessoas entenderem aquela canção, e aí a gente ministra com dança. Para que a dança seja algo que some ao todo da administração, e não ela venha a funcionar como muitos líderes reclamam, e com razão, que a dança, ela distrai as pessoas, tira a pessoa do texto. Por isso, é que é importante a unidade entre quem dança, quem toca, quem canta e quem ministra a palavra. Outro aspecto interessante, observando isso, quando a gente fala de forma e conteúdo, eu estou associando o conteúdo com essa parte da mensagem que a letra diz. E a forma é que movimento você vai dar para que essa mensagem seja a mesma que a letra da canção está dizendo. Então, se é uma música, uma letra que fala de vitória, de alegria, de movimentos, vamos dizer assim, que fale de alegria, o ideal é que a gente preste atenção e não faça movimentos que vão sugerir outra coisa, que vão sugerir uma reflexão, que vão sugerir um momento de dor, mas é importante que a gente tenha muita clareza de que a mensagem precisa fluir também através do meu movimento. Então, uma música que fala de alegria vai sugerir movimentos de giros, saltos, movimentos mais fluidos. Uma música que fala de quebrantamento, de dor, são movimentos mais lentos, onde a gente vai trabalhar o que a gente chama de peso firme, aquele peso onde você dá a ideia de tensidade, de intenso. E um movimento leve, onde você tem leveza na linguagem corporal. Então, quais movimentos combinam com essa canção? Que tipo de movimentação no espaço nós vamos realizar? Unidade no conteúdo e na forma. Precisamos, então, prestar atenção no que a letra diz. qual é o texto, como essa melodia se desenvolve, qual é o ritmo que essa música vai trabalhar. É uma música mais rápida? É uma música mais lenta? Qual a música, nesse momento da música, tem uma parte instrumental? Tem um solo de um instrumento? Que estratégia o Espírito Santo nos dá para que nós possamos trabalhar em unidade com letra, forma, conteúdo, quem canta, quem toca, quem fala, quem dança? Quantas partes tem essa música? Essa música tem um refrão? Quando essa música tem um refrão, vai uma dica. É ideal que você tenha sempre a mesma movimentação para o refrão, porque senão fica muita informação de movimento. Outra coisa interessante para a gente observar é sobre coreografias prontas ou elaboradas. É importante que você tenha um ensaio e preste atenção se é um solo, se é uma dupla, se é um trio. Se há movimentos em uníssono, é importante que haja ensaio para que haja unidade entre você e o seu grupo. E eu quero aproveitar aqui para fazer um convite, para onde a gente pode aprofundar um pouco desses conceitos e conversar um pouco mais sobre a dança no louvor e adoração. Eu vou voltar para falar com vocês outras vezes aqui. Mas você pode vir participar do nono seminário internacional, a dança no louvor e adoração, que vai acontecer de 31 de outubro a 2 de novembro. As informações você pode encontrar lá no site, belcoimbra.com. Deus te abençoe, um abraço e até mais!